E o Internacional, será que está recuperando a confiança com o Roger Machado? Confira o debate esportivo que analisa o elenco do Internacional e a entrada de Boré no time. O Internacional fez um grande time e tinha muita expectativa de ser um ano muito promissor, mas infelizmente, e essa coisa está complicada lá no Internacional. Deixe seu joinha, créditos ao ESPN Brasil. Assumam mais responsabilidades no time, respondendo como se esperava, os demais ainda estão tentando entender aonde chegaram. E sim, aí quando você tem uma queda de produção do jogador que, mesmo quando os reforços entrarem na sua melhor forma, continuará sendo o craque do time, porque ele é o melhor jogador do elenco, o Matheus Pereira, quando tem uma oscilação para baixo, realmente o time sente bastante, porque a qualidade da criação ofensiva passa muito por ele. Se a gente falar aqui de alguns jogadores que chegaram ao Cruzeiro e nem todos estão rendendo, o que a gente imagina que eles possam render, o Bruno Tabata começa bem no Internacional. O Bruno Tabata teve um bom jogo contra o Juventude, um jogo difícil no Beira-Rio, que o Inter venceu e ele foi bem. Ele não foi bem como todo o time contra o Atlético Goianiense, ele foi bem no sábado. Ele participou dos lances ofensivos do Inter. Deu assistência para o Goiânia. Deu o cruzamento para o Borré, foi o cruzamento do Tabata, que passou pelo Palmeiras, estava fora do Brasil. Se alguns do Cruzeiro não começam tão bem assim, o time tem uma queda técnica e coletiva, o Tabata começa bem no Internacional. Foi legal você citar o Internacional, que eu ia perguntar exatamente sobre essa situação do Inter. Apesar da vitória no final de semana contra o Cruzeiro, ainda é visível que o Internacional está muito longe do que o torcedor quer ver, do que muita gente espera. Qual a visão de vocês? Muita gente atribui ainda ao técnico. Ah, antes o problema era o Cudê. O Roger até agora não conseguiu acertar o time tanto assim. Muita gente fala dos jogadores. Eu também vejo o problema, por exemplo, o Inevalência não rendeu ainda o que se espera. Jogou bem no ano passado, mas ficou marcado com aquele jogo da semifinal contra o Fluminense. Borré, demorando também, Alário, outros e tal. Tem a questão ainda, óbvio, da tragédia, das enchentes. Mas aí, muita gente pode argumentar, mas o Inter já faz tempo que está jogando no Beira-Rio, né? Começou muito antes do Grêmio, inclusive. É óbvio que é difícil você falar sobre esse assunto, você falar, ah, não, vai parecer que você é um insensível. A gente tem que levar em conta que o Internacional também passou e continua passando por dificuldades, mas será que é só isso? O Eugênio, por exemplo, eu sei que o Eugênio tem uma opinião diferente de mim, por exemplo. Eu quebrei a cara. Eu esperava muito mais do elenco do Internacional. Eu também esperava. Então, eu confesso, quebrei a cara. O Eugênio, desde o início do ano, se eu tiver errado, me corrija, Eugênio. Fazia ressalvas. Não, você já fazia ressalvas e não achava que era tudo isso que muita gente, como eu, imaginava do elenco do Internacional. Você, Eugênio, ou vocês, ou nós aqui, dá para detectar? O que acontece com o Internacional, que joga tão abaixo do que se espera? Olha, é muita coisa, né? Primeiro, eu acho que o Inter, de uns tempos para cá, posso pegar do Mano para cá, é um time que é muito irregular. Ele não consegue manter uma constância no seu nível de apresentação. Às vezes, dentro de um mesmo jogo, muitas vezes, de um jogo para o outro. É, ele tem momentos de muita qualidade e daqui a pouco ele se desmonta numa mesma partida. Então, falta consistência. Faltava com o Mano, por isso ele saiu. Faltava com o Kudê e continua faltando. A gente viu um bom jogo do Inter domingo. Será que a gente vai ver outro bom jogo do Inter hoje? Eu não tenho como garantir. Eu não tenho como olhar, ao contrário de outros times, que a gente sabe. Esse time aqui vai entregar pelo menos X. Mesmo que perca, né? Mas joga bem, né? Mas vai entregar isso aqui. A gente sabe que ele vai entregar. O Internão, ele oscila muito, né? Oscila muito. Agora, chegaram reforços, que eu acho que dão uma qualificada boa, né? Chegada do Rogel aqui para o Brasil. Rogel para os argentinos lá, que teve um momento bom lá nos estudiantes. Há dois anos, se não me engano. Quando o estudiante foi longe na... Até eliminado pelo Atlético Paranaense, naquela Libertadores de 2022. Ele estava num ano muito bom ali. O Tabata é um jogador que chega até para preencher um espaço no elenco depois da saída do Maurício, né? Curioso, o Maurício vai para o Palmeiras e o Tabata, que já esteve no Palmeiras, chega para o Inter. Mas ainda assim, Abel, a gente olha... Vou ser sincero que eu falei lá no início do ano e continuo falando agora. Não é o elenco que muita gente acha que é. Esses dois reforços chegam para dar uma reforçada. É óbvio. Para dar uma melhorada no nível do time. Mas a gente tem ainda um elenco cujos principais jogadores não estão no seu auge. Não estão... Alguns até com idade mais avançada. Então não tem uma capacidade de ser competitivo 100% do tempo. E isso acaba se refletindo, né? Tem altos e baixos. Ele, como você colocou, tem 12 pontos para jogar. Nesses 12 pontos, se ganhar os 12, ele vai lá para uma posição muito boa na tabela. 40. Mas quem garante que ele vai fazer os 12? É muito difícil. Até porque os jogos são difíceis também, né? Então que ele faça 6, ele vai ficar numa posição ali, naquele ato do campeonato. Que tem do Cruzeiro para o Vasco hoje, que é o clube que vem abaixo do Cruzeiro. Mas ainda tem um espaço ali em que ninguém está. Então é pouco para o que se imaginou no início do ano que poderia fazer o Internacional. Diga a praça. É, não é só o trabalho do CUD que não existe mais. O elenco formado pelo CUD não existe mais. As duas laterais mudaram. Alguns jogadores que atuavam mais têm jogado menos com o Roger. O Roger tem fixado, me parece, o Fernando mais como um volante mesmo. E não como um zagueiro, como ele jogava. O CUD era muito preocupado com um jogador que tinha uma boa saída de bola, bom passe, né? O Fernando fez um jogo muito bom no domingo, mas já mais à frente, com um camisa assim. Na seleção do campeonato. É, na seleção da rodada, né? Rogel e Fernando do Inter, né? Então, assim, é um outro trabalho. O Roger tem tido algumas semanas que outros não tiveram antes que ele. Ele está montando um outro time. Quando você monta outro time no meio do campeonato, não é toda hora que você vai ter uma resposta a curto prazo. Eu acho que está tudo dentro desse pacote aí. O ano se perdeu em relação às copas que ficaram pelo caminho. Mas é uma reconstrução constante, né? É, então, isso que não estava previsto. Eu acho que o problema passa muito por aí. Você formou um elenco, aí você tem algumas pedras de convocação, de contusão, de suspensão, que tudo isso está no pacote. Quando há um trabalho que não estava prosperando como o do CUD, não estava andando como o do CUD, vem o do Roger, que ele chegou a curto prazo para definir copas, o time ficou pelo caminho. Aí ele começa a ganhar uma semana que ele não queria, obviamente, para trabalhar no brasileiro. Ele está montando outro time no meio do campeonato. E aí precisa tomar algumas escolhas difíceis, né, Pratos? O Roger, por exemplo, precisa decidir. Alan Patrick volta ao time de imediato ou vai seguir com o Gabriel Carvalho, que dá mais energia e mais dinâmica para o time lá na frente? Tem seguido com o Gabriel. Para mim, o Roger foi muito bem ao barrar o Enervalência. É uma decisão complicada também, porque continua sendo uma das principais estrelas, uma das principais contratações do presidente Alessandro Barcelos. Mas, além do fato de que não vinha rendendo, o Enervalência estava muito marcado pela torcida do Internacional, já começava a ser vaiado, pênaltis e gols perdidos, a falta de confiança nas jogadas. Mesmo que seja um jogador de seleção ecotoriana, era necessário também dar uma nova dinâmica ali para o time na frente, até para que o Ener se recupere, tente ali nos treinos retomar a confiança, mas, para mim, o Roger agiu corretamente nesse momento ao colocar o Borré, não só porque o Borré fez o gol, mas pelo momento do Enervalência. Ele tem feito bons jogos, viu, o Borré? Ele até compensa alguns problemas, alguns erros, com muita determinação, muita vontade, muita disposição. Não está num momento ruim o Borré, não. E é uma diferença, né, da confiança do Borré para o Enervalência. O Enervalência, mesmo com esforço, já não consegue compensar e estava sentindo o momento ruim. Então, o Roger tomou a decisão correta ao Barralho. Hashtag F360BR com a participação... O Internacional está com quatro jogos atrasados, são 12 pontos que ele pode recuperar. É muito difícil ganhar os quatro jogos seguidos, mas, futebol tudo acontece, né? É bom sonhar se o Inter conseguir, ele vai ficar numa boa posição. É muito difícil, por causa do momento complicado que está o Inter. Está começando a se recuperar novamente. Deixe seu comentário, seu joinha, se inscreva no canal para ajudar. Até o próximo vídeo.